olá pessoal bom dia acordei logo cedo porque na colheita de fava gente é bom a gente ou de manhãzinha ou a tardezinha me levantei agora mesmo se a filha só lavar o rosto escovar o balde aqui ó tomando um café danadores já passou aqui perto a gente vamos apanhar umas favas aproveitar o horário 5 horas 5 horas da manhã mais o sol lá na chan já tá clareando assim no verão começa logo cedo sozinho então já convida você gente convida vocês pra acompanhar nesse vídeo e danadores não sei se o ailton tá lá também a gente apanhar uma fava levar um cafézinho andando por aqui a gente apanha até umas sete horas duas horas duas horas de relógio apanhando fava tava observando aqui que a água do açude tá caindo não só eu tá bem alimpando alimpando lá a porcilca dos porcos nós já apanhou fava aqui que benza deus ainda tem fava mas também tá só no restinho só tá só no restinho já também tudo madura ó acaba mal ver os pés de fava manda macaxeira mas tem bastante fava ainda só que danadores já tava aqui mas vou começando apanhar quando apanhar esse balde aqui ó eu paro a gente quando tá apanhando assim gente já vamos apanhar as cicas também e as cicas é que fica pra plantar no outro ano tem que tirar tudo porque depois de buia eu bate eu só ponho aqui um cozinhadinho eu gosto de colher feijão gosto de colher eu gosto de colher fava a danada de ouro chega já tá cuidando no café assim de manhã eu acabo apanhando fava leva logo um banho a galega disse que a senhora já tinha passado lá terra me chamou um bocado de vez pia eu vou aí eu não essa mamãe já passou aqui chamou tu não foi lá isso não só aí tá lá na vaja voando as coisas né hum era que a senhora ia apanhar mesmo ó mas ó tá o que era daqui mesmo não aí tem mas eu vou lá pra cima e é é apanhar a caliceia ou então põe naquela de lá não mas fica aí ó ó logo aqui tô apanhando aí não tô tem pelo aí que é isso mas fica eu vou lá pra cima e é tem mais muito é o saco o saco mas eu te digo vai te dar uma boladinha tem ali é pequenininha né é é pequenininha lá né é é é é é lá pra cima aquele meu saco lá tá tudo pra ficar seca não pode ficar cá e a seca tem que apanhar tudo pra só bater é você apanhar tudo aí quando coisar você tá te deixa lá no cantinho é é agora se tiver muito muito lá pra encher logo o baldo rapidinho só me chame viu é 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 aproveitar a bichinha que tá se acabando finalizando aqui mais duas carreiras tem pé que já está morrendo de farba porque o verão já pegou já está morrendo já mas já dá para apanhar bastante um pé que só tem uma ou duas barras apanha já um cozinhado, não apanha? não 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 está não já está tudo molhado o bello vai também já está tudo molhado as costas a macaxeira está bonita que benção de Deus aqui de longe ninguém vê nem pé de farba mais só a macaxeira então está com dez minutos que eu peguei meu balde já está quase enchendo a macaxeira está rachando as covas semana passada deu uma chuva ela mete os pés olha ali com tanta fava tem pé que está topado de fava eu já enchi meu balde vou descer agora e vou despejar lá embaixo daqui e apanhar mais um pouco vou chegar embaixo está cheinho oi comer com carne de porco é o solzinho já vem lá na chãzinha e é seis horas e só combina com assim mesmo coentro coentro lá em casa tem ela só cozinha com coentro tempero e sal só nessa torceirinha aqui eu encho meu balde essa macaxeira no começo do próximo inverno ela já está boa e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora o sozinho abriu com força já. Já vem o belo. O belo já encheu o balde dele. O danador também já está descendo para cá. Está no fogo ainda. É cedo. Um balde de fava desse para uma pessoa, dá para comer duas veias. Eu vou lá em cima do danadorita, gente. Ela está lá em cima. Já tem bastante fava lá. Ela mandou eu ir buscar. Ela está apanhando e botando dentro de um saco. Aí eu vou misturar com aquela ali. Vou ficar aí mais um pouquinho, gente. Daqui a pouco eu finalizo o vídeo. Aqui tem fava também, né? Tem fava dentro? Aqui, gente. Fava e feijão de corda. Aqui tem uns pezinhos de feijão de corda. O danador apanhou também. Boladinha de fava é aquela lá. Ela está finalizando ali. Eu vou levar esse saco lá para baixo, para a casa dela. O danador é ligeiro demais, gente. Para apanhar fava. Ela apanhou dois baldinhos em meio daquele meu. Eu apanhei dois. Aí ela apanhou um bocado de feijão de corda. E já ficou lá. Finalizando o resto. Pronto, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo. Deu por hoje. Apanhei bastante fava. A danadora apanhou mais do que eu ainda. Ainda ela apanhou um bocado de feijão de corda. Eu apanhei dois baldinhos desse. Então é essa aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.